São novidades quentíssimas que vocês querem? Então, toma! Fala, cremosidades! Estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. E hoje nós vamos falar sobre Wild Savannah e o lançamento mais recente que é o Elefante. Gente, olha que coisa mais linda! Eu tô impressionado, gente. Eu tô impressionado. Ele ainda tá em fase de testes, tá? Mas como vocês podem ver, eu já estou jogando com ele aqui. Ele se alimenta, ele bebe água, ele corre. Ele tem uma animaçãozinha que ele coloca a tromba aqui assim, tipo pra farejar, tá, gente? Já falo pra vocês que temos também aqui uma nova visão noturna, que à noite funciona muito bem. Muito boa. Gente, olha essa manada de elefantes que tá aqui. Por enquanto aqui só dá pra escolher o elefante, tá, gente? Não dá pra escolher outro animal. E vamos agora beber uma aguinha aqui. Ele corre também. Olha, gente, que legal. Ele corre. Vamos beber uma aguinha aqui. Olha ele bebendo água, que coisa linda. Bugou ali um pouquinho a comida, né? Mas é isso aí, gente. Tá em fase de testes. É assim mesmo, tá? É isso mesmo. E vocês viram que agora sumiu a barrinha ali, né? De fome e sede. Ele diz ali quando você tá com fome e quando você tá com sede. Olha, ele tá dizendo you are hungry. Ou seja, você está faminto. Então eu tenho que me alimentar. Vou comer esses arbustos aqui. Vou comendo até ele dizer que... Vamos ver se vai dizer que tá cheio, né? Porque a sede ele disse. Não é que sumiu. Quando eu bebi água. Uma hora depois... É, gente. A fome desse bicho parece que não enche muito, não. Mas é isso aí. Queria só estar mostrando pra vocês essa novidade quentíssima. Porque eu tô muito ansioso pra jogar nos servidores aí. De forma realista. É mentira! Agora, vamos ao vídeo vídeos. Cremosidades. Temos aqui presença VIP no vídeo. Estamos aqui com o Fera. Dá um salve aí na galera, Fera. Olá, Alcateia. Tudo bem? Eu sou o Fera. E estamos no canal do Gnu. É isso aí. Gente, o Fera é especialista em leopardo, crocodilo, leão. Me ajuda no Gnu. Isso aí. Guepardo. O bicho é o Fera. E hoje ele tá aqui de elefante comigo, gente. Agora, quem desses elefantes é o Fera? A pergunta é essa. Quem será que é o Fera, né, mano? Caraca. Não, vamos se encontrar, Gnu. Tem muito. Pera aí. Vamos fazer assim. Vamos pra debaixo dessa árvore. Tem uma árvore bem aqui pertinho do lado. Eu tô indo pra lá correndo. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tá todo mundo vulgado. Tem elefante pra mim andando de costas. Mas dá pra andar de ré. Ué, mas eu não... Mas é... Não tem ninguém debaixo da árvore pra mim. Eu tô embaixo da árvore aqui, ó. Olha, você tá... Olha, você teleportou pra mim aqui pra debaixo da árvore. Vou botar até a tromba aqui pra frente, ó. Como que faz isso? Aperta B. B. Ah, que legal. Olha, tô aqui. Olha, tô aqui teleportando. Eu falei pra ti. Calma, vou parar na sua frente. Dá pra gente conectar a tromba. Dá pra gente conectar a tromba. Ah, misericórdia. Plug aqui em mim o seu USB. Misericórdia. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Juliana, você chega quebrou a clavícula com essa. Olha, tá bonitinho. Ah, que pera, cara. Tu já queria causar intrigas na manada. Eu queria. Vamos fazer fofoca aqui. Ouvir dizer que fulano meteu a tromba onde não devia. Ouvir dizer que botaram o meleca na água. Ouvir dizer que fulano já chegou batendo com a tromba na cara da outra. Ouvir dizer que minha orelha é muito grande. Não sei o que que eu tô ouvindo. Ouvir dizer que você tem mania de cheirar antes de comer. Olha lá, tá fazendo intriga aqui, ó. Eu já tenho elefante correndo pra lá e pra cá. Juliana, tá falando que você precisa de uma cirurgia no nariz urgente. Falaram que as presas da Maria são muito grandes aqui. Ouvir dizer que suas presas estão meio amareladas. Tá precisando de um clareamento. Mano, eu ouvi dizer que essa galera aqui no mato, meu amigo, um cara passou e cagou aqui. Antes da gente comer, velho. Eu tô vazando daqui. Vou atrás de outra moita. Não, se cagaram no mato, imagina essa água aqui. Isso aqui deve estar pior que uma fossa. Vou pegar uma coceira nas unhas aqui, já já. Mergulhando aqui. Ai, ai. Eu não aguento. Juliana disse que não entra nessa poça de jeito nenhum. Ela pode morrer de sede, mas dessa água ela não bebe não. É verdade, você falou agora. Tem alguma outra água pelo cenário? Rapaz, é pra ter um rio bem grande, tipo o rio mar. Agora, saber onde ele é. Nossa, agora vai ser difícil de achar, né? Meu Deus do céu. Nessa velocidade aqui do gato a jato, que aí tá esse elefante. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já. Sim, mas quem é tu mesmo? Quem é tu mesmo desse elefante aqui? Eu perdi também. Você tava perto da água, não tava? Eu saí de perto, aquela água tava muito podre. Não, sai agora pra mim te achar. Por que eu tô todo... Essa mensagem não sai, essa mensagem é mó bait pra galera ficar comendo. You are hungry. Tipo assim, você bebe água, você mata a sede, né? Agora pra comer, o bicho não para não, viu? Não para, não para de jeito nenhum. Tá, vamos se achar de novo, Guinu. Tamo se perdendo. Calma, cadê você? Ó, eu vou lá pro meio... Pra dentro da poça de água podre. Pera aí, vou lá. Tá bom, vai sujar. Ó, eu achei, achei você. Vou entrar. Misericórdia. Meu Deus do céu, sujou. Sujou a unha, sujou o pé. Meu Deus do céu. Coragem é beber dessa água aqui, ó. Nossa, essa água aí foi... Nossa, pega, mãe. Deixa eu tomar aqui um gorinho porque... Batizar, né? Deixa eu chegar até a pegar a josa. Nossa, que agolhoso. Ah, é tu bebendo aqui, ó. Eu vou assoprar bem na... Eu vou assoprar bem na água que você vai beber. Não sou eu aqui, não, mano. Oxe, não é tu esse não. Oh, desculpa. Deixa eu procurar o Ferry, então. É difícil, hein? Eu tô aí do lado, ó. Tô aí, ó. É tu esse com a tromba meio virada aqui? Ah, minha tromba tá meio esquisita porque eu fiz prática. Deu errado a plástica. Deu errado, ela ficou pra cima. Mas pode ver que ela não... Foi com a tromba de um jeito, voltou com ela aqui, ó. Então, às vezes eu bebo água, vem meleque, é normal? Misericórdia. É pra dar um gostinho. Oh, tem outros animais aqui no jogo? Não, só elefante. Por enquanto só liberaram ele, né? Uhum. Meu amigo, que demora pra sair esse bicho aqui. Cara, o elefante foi um dos mais aguardados. Por quê? Porque ele é o primeiro, basicamente, assim. É o animal primordial da savana. Quando você pensa em savana, o que você pensa primeiro, Gnu? Eu pensei em Gnu. Que filha da mãe. Era pra falar elefante, cara. Colabora, Gnu. Colabora. Bom, o Gnu, você prefere o quê? O elefante ou a visão noturna? Ah, o elefante. Você prefere o elefante ainda? Cara, eu acho que a visão noturna é muito mais útil. Cara, eu não consigo, mano. Eu não consigo, cara. Sei lá, a visão noturna dá um grau aqui no jogo. E, meu, essa manada tá muito parada, não tá? Então mesmo. Caraca, não tem ninguém fazendo nada aqui. Eu não aguento mais, mano. Não, toda vez que eu olho, eu vejo elefante dentro da poça. Nossa, essa poça deve estar naquele naipe. Naquele naipe. O cara pisa aqui fora, daí pisa em alguém, pisa no cocô, pisa na água, no mijo, daí cai na água. Deixa eu ver como é que tá o gostinho dessa água aqui. Nossa. Refrescante. Aham. Sei. Tá uma delícia. Nossa, chega a tá queimando a garganta. É uma boa. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo com os seus amigos lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus groups do Discord. Fera, muito obrigado por ter me ajudado nessa gravação. É nóis, mano. Beijo aí pra todo mundo. E não esqueça de deixar o seu like, mano. Totalmente, total. E o link pro canal do Fera vai tá aqui na descrição, tá, galera? Então, não deixem de ir lá conferir, porque eu vou fazer uma participação no vídeo dele também. Então, se vocês querem ver muito babado e confusão lá no canal mais ferástico desse YouTube, não deixem de conferir lá depois. Beijocas de luminosidade e bye bye. E aí E aí E aí E aí